Bom dia meus amigos, nós somos a Defesa Civil Municipal de Divino de São Lourenço e segundo as informações, me parece que choveu bastante a noite na Serra do Caparaó nós estamos passando em alguns locais para a gente fazer uma vistoria e monitorar o volume do rio como vocês podem ver, nós estamos no córrego da floresta isso aqui não é o rio principal, é simplesmente um córrego mas a gente pode observar, está descendo bastante água tem uma residência ali que acabou ficando isolada, a estrada, a água está passando por cima olha, muita água para estar descendo ainda muita água a nossa maior preocupação são as chuvas na parte da tarde de acordo com o sistema de monitoramento que nós recebemos informação via Vitória Capital está marcando chuva hoje, amanhã e depois então a gente pede o pessoal de Divino de São Lourenço e região que mora próximos aos rios e córregos que tome cuidado e fique de alerta que qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a Defesa Civil Municipal que nós estamos de plantão aí 24 horas para a gente estar socorrendo vocês, certo? aí nós estamos fazendo alguma medição para a gente ter noção se o nível está aumentando ou se está diminuindo fizemos algumas marcações e na parte da tarde a gente vai averiguar e a gente passa mais informações, tá bom? só para ter mais uma noção, vocês podem repassar o vídeo, não tem problema algum certo? então a Defesa Civil Municipal aí agradece a todos vocês mais uma vez e precisando a gente encontra a inteira disposição fico com Deus meu, muito obrigado